E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um teste aqui no mapa de nevada com ADAC WorldHawk. Vamos testar a nossa CBU-97. Eu fiz um vídeo recentemente no Falcon BMS e lá eu usei oito CBU-97 para destruir uma coluna de tanques que estava parada. Aqui vamos fazer quase a mesma coisa com configuração diferente, mas os alvos em movimento. Então estamos no mapa de nevada, vamos destruir uma coluna de tanque que está na estrada em movimento. Entendeu? Eu vou ver se essa configuração aqui vai servir. Por isso acompanha aí. Estamos com a nossa CBU selecionada aqui e vamos em inventário. Vamos pegar a 6 aqui que é a primeira sozinha. CBU-97. O FNC time vai deixar igual, o fuzil vai ficar igual, só o ORF que vamos mudar. Vamos colocar um ORF de 500. O ORF é a mesma altura que a bomba abre em cima dos alvos. LOAD, o 5, CBU-97, ORF 500. Como tem duas bombas selecionadas, é LOAD sim. O 4 é a mesma coisa, CBU-97. O 3, CBU-97, ORF 500. E essa aqui está sozinha, A2. CBU-97. LOAD. Beleza, né? Volta lá para trás, seleciona de novo. E vamos em Profile, Profile Man dessa setinha, selecionado. VIEL. O nosso sistema de lançamento será RAPE, mas no PRS. A quantia, vamos lançar todas as 8 bombas, né? Vamos ver aqui, vamos digitar 8 aqui, voltamos lá e damos OK. O nosso FT, FT é a distância que as bombas já abrem uma da outra. Vamos colocar 500 também. Vamos ver se dá certo. Beleza, CCRP. Então, a nossa configuração vai ser essa. Copiou aí? Vamos dar OK? Ou melhor, salvar, né? Vamos ver o nosso TGP aqui. Configurar ele aqui. Só que eu estou... Eu não estou sozinho hoje, não. Você quer ver? Como vocês podem ver, eu estou com o auxílio do JTAC. E é aquela frequência que eu sempre gosto para ele. Opa, 45. Só resolver um negocinho aqui, para ajudar na hora de... Para não atrapalhar a gente. Como eu estava falando... Enfield, 1, 1. Isso é Enfield, 1, 1, 1, 8, 10. Papa, Bravo, 7, 8, 0, 7, 12, 1000. Eu tenho... CBU, 97. 1,150. Cannon. Time on station is 0, plus 15. Available for tasking. O que você tem para nós? Olha as nossas vítimas aí. 12, 12 tanques. Vamos ver se nós pegamos eles todos, senhores. Enfield, 1, 1. This is Enfield, 1, 1. Type 3 in effect. Advise and ready for nine line. Ready to copy. Line is as follows. 1, 2, 3, N.A. 2, 400 feet. MSL. Tank. Column. Moving south. Papa, Alpha, 8, 4, 9, 6, 3. 7. No mark. No factor. Egress. South. Advise and ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. Request. CBU, 97. CBU, 97. 9 linhas. 2,400. Papa, Alpha, 8, 4, 9, 6, 3, 7. Reback correct. Enfield, 1, 1. Stand by data. Stand by day. Enfield, 1, 1. Clear to engage. Vamos levar nosso sensor para lá. Vamos dar um zoom. Outro zoom. Se não me engano, tem um comando, uma configuração que faz que esse sensor, com o TG, esse... Essa cruzinha anda mais devagar aqui no TGP. No visor né. Desculpa aí pessoal. Só selecionar ele aqui. Tem hora que esse trem é um saco fi. Pronto. Selecionado. Vamos mandar o nosso TGP para lá. Lembre-se bem, senhores. O alvo está em movimento. Então, se liga aí. A coisa aqui tem que ser rápida. Vamos limpar esse aqui. Vamos voltar para cá. Como eu estava falando. Esse vídeo é para fazer uma comparação com o Falcon BMS. Porque... Lá eu usei oito bombas para destruir doze alvos. Só que os alvos estavam parados né, senhores. Aqui está em movimento. Enfield, 1, 1. Contact, Tank, Column. Moving, South. Papa, Alpha, 8, 5, 1, 6, 2, 4. Lá os alvos estavam parados. Esse aqui estão em movimento. E são doze alvos. Lá é a configuração seguinte. Lá é três alvos, um espaço. Mais três alvos, um outro espaço. Por isso, vamos ver se aqui funciona do mesmo jeito. Software diferente. Configurações um pouco diferente. E lá vai descer. Armamento. Armamento. Beleza. Arma travada. Laser travado. Vai descer. Segura aí. Beleza. Oito bombas descendo, senhores. Vamos ver se o efeito é o mesmo. Vamos trocar essa visão aqui. Enfield, 1, 1. Target destruído. Ha, 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 ha. Pera aí. Mais escuro. Enfield, 1, 1. No further tasking available. Good job. You may depart. Rapaz, que eficiência alemã. Doze alvos num tiro só. Também eu acho que eu usei bomba demais, né? Oito, não. Usei oito bombas de fragmentação para destruir doze tanques. É, eu quero ver a força aérea americana fazer isso. Ha, ha, ha. Eu dou conta e eles não dão conta. É, é, é. Nós é bom demais. Nós é fodão, né? Deixa eu ver se eu consigo ver a fumacinha lá atrás. Ih, só ficou a fumaça aqui. É isso aí, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido instrutivo. CBU-97 no mapa de Nevada. Usamos oito bombas de fragmentação para destruir doze tanques. Doze tanques. Leve-se bem. Doze tanques de combate de uma vez só. E eles estavam em movimento, senhores. Ah, nós é fodão mesmo. Espero que o vídeo tenha sido instrutivo. Fui. 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 Fui.